A amizade que Deus me deu não foi em vão Todas as pessoas fazem parte do meu coração Se a prosa não te deu motivos pra viver Deixe o resto com o incerto Se seu rumo não te deixa, não te deixa sonhar Tente dar um pulo em águas novas Não tem que ter vergonha se você, se você não se encaixa Você é fruto desse mundo e você é campeão Se quiser mudar, viajar e não voltar Eu digo que não tem problema se você se sente bem nesse novo lugar Então viva, viva, viva Como queira, como queira, como queira A amizade que Deus me deu não foi em vão Todas as pessoas fazem parte do meu coração Se a prosa não te deu motivos pra viver Deixe o resto com o incerto Se seu rumo não te deixa, não te deixa sonhar Tente dar um pulo em águas novas Não tem que ter vergonha se você, se você não se encaixa Você é fruto desse mundo e não tem casa Se quiser mudar, viajar e não voltar Eu digo que não tem problema se você se sente bem nesse novo lugar Então viva Então viva Deixa eu falar Tchau